Tem 28 processos 48.500, 6557, 2007, 24. Autorização da empresa Paredão de Minas S.A. a implantar e explorar a PCH Paredão de Minas, localizada no município de João Pinheiro, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Romero Domuzete Fufino. Em 12 de junho de 2012, a empresa Paredão de Minas S.A. protocolou os documentos necessários para emissão da autórgata de autorização para implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, PCH Paredão de Minas, com 22.520 kW de potência instalada e 22.200 kW de potência líquida, localizada no município de João Pinheiro, estado de Minas Gerais. Após analisar o assunto, a S6G opinou favoravelmente pela emissão do ato autorizativo, conforme consta de nota técnica daquela área. Por fim, a minuta de resolução proposta pela S6G foi chancelada pela Procuradoria Gerardo Danel. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A S6G verificou que o projeto básico desse empreendimento foi aprovado pela SGH, que é interessada, apresentou a licença ambiental de instalação com validade até 2 de fevereiro de 2018, bem como toda a documentação comprobatória de sua regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade financeira. A S6G também verificou que o empreendimento atende às condições previstas na Resolução Normativa 77-2004, podendo ser beneficiadas com um percentual de 50% de redução a ser aplicada sobre a TUSTE e a TUSTE, incidente na produção e no consumo de energia comercializada. Assim, com os requisitos da Resolução Normativa 395 foram atendidos, a figura se dever da emissão de autorização na forma proposta pela S6G e chancelada pela Procuradoria. Passo o dispositivo em face do expulso, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta, com o objetivo de autorizar a empresa Paredão de Minas a implantar e explorar a PCH Paredão de Minas, sob o regime de produção independente de energia, com 22.520 kW de potência instalada e 22.200 kW de potência líquida, localizado no município de João Pinheira, Estado de Minas Gerais, e também estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e a TUSTE, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30.000 kW. Em discussão, o PCH deve ser bom, o nome de Paredão de Minas deve ser um lugar bem apropriado. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de autorizar a empresa Paredão de Minas em plantar e explorar a PCH Paredão de Minas, em engenharia de produção independente, com 22.520 kW de potência instalada. Os demais detalhes colocados no voto do relator.